Agora Lula está falando ao vivo neste momento em São Paulo. Vamos ouvi-lo. Se tivesse alguma chance, porque a gente lia na imprensa de que Santa Catarina era o estado mais bolsonarista, não sei das quantas. Teve até um senador que disse, Lula não vem aqui, que aqui todo mundo é Bolsonaro. Pois nós conseguimos ir para o segundo turno lá. E eu pretendo fazer outro comício, foi o maior comício da história de Santa Catarina e nós vamos repetir. Eu quero dizer para vocês que eu gosto de comício, gosto de passeada, gosto de carreata. Eu sinceramente acho, Flavidino, que campanha a gente tem que olhar no olho das pessoas. A gente tem que sentir o bater no coração das pessoas. A gente tem que ver a manifestação, a reação das pessoas em cada palavra que a gente fala. Eu sei que vai ter debate, não sei ainda se já está organizado o debate, mas eu não vou fazer mais debate do que o necessário. Eu posso fazer um ou dois debates, mas eu quero ir para a rua conversar com esse povo. É preciso não só conversá-lo, mas prepará-lo. Porque a gente vai ganhar e a gente sabe das dificuldades que a gente vai ter de recuperar o espírito civilizatório desse povo, a capacidade de exercício da democracia e recuperar, companheiros governadores, o ente-federacilismo. Eu tenho dito que, ganhando as eleições, na primeira semana eu quero convocar uma reunião de governadores eleitos para que a gente discuta a relação entre os entes federados e depois convocar um dos prefeitos da cidade. Porque não é possível imaginar um presidente governar o país sem conversar com governadores, sem estabelecer convênios e padrões de relacionamento com os governadores. E, muito menos, não é possível um país achar que é rico, as cidades são pobres. É preciso conversar com o prefeito. Porque é na cidade que está o problema da educação, é na cidade que está o problema da saúde, é na cidade que está o problema de transporte, é na cidade que está o problema da fome. Então, é lá que nós temos que conversar com quem foi eleito para assumir a responsabilidade de governar. E falo de coração, nunca antes na história do Brasil, um presidente traduz os prefeitos como eu tratei quando eu fui presidente da República. A gente criou uma sala de prefeitura dentro da Casa Civil. A gente criou um gabinete de prefeitura em cada superintendência da Caixa Econômica Federal nas capitais porque a gente queria evitar que um prefeito de uma cidadezinha pequena que não sabe nem fazer um projeto para reivindicar as coisas para a sua cidade ficasse perambulando em Brasília, pedindo a ajuda de um deputado, às vezes não conseguindo audiência com o ministro. Então, a gente queria que ele fosse tratado com decência e com respeito. A gente tinha vontade de fazer obra, mas para nós que queremos fazer obra grande, é muito importante o prefeito fazer uma obrinha que custa um milhão de reais. Uma obrinha que custa 500 mil reais. Às vezes aquilo numa cidade vale muito mais do que um viaduto numa cidade grande. E aí eu aprendi, aprendi com a companheira Miriam Belchior, que foi secretária de Planejamento em Santo André, que os governantes precisam aprender a gostar, a respeitar, inaugurar obras pequenas, porque elas valem tanto quanto as obras grandes. Às vezes o povo se utiliza mais dela do que das obras grandes. Um aeroporto não é todo mundo que vai, é uma parte da sociedade. Muitas coisas que você faz é para uma pequena parte da sociedade. Uma grande rodovia é muito importante para quem tem carro e para o povo que anda a pé. Será que um assaltozinho na rua que ele mora não é melhor, não é imprescindível? Então, isso eu quero estabelecer com os prefeitos. Ou seja, os prefeitos vão participar ativamente da política de governança que nós pretendemos fazer. Não sei se vocês se lembram quem foi governador. Quando nós lançamos o PAC, dia 27 de fevereiro de 2007, o PAC foi um pensamento nosso, mas foi uma construção com todos os governadores do Brasil. até o teu adversário do Pará foi chamado para dizer qual era a obra que ele achava que era importante, qual era a ferrovia que ele achava que era importante. Porque quando você ganha as eleições para presidente, você não ganha o mandato de dono do Brasil. Você ganha, na verdade, quase que o papel de síndico. Você tem que administrar, não os seus interesses, os interesses da sociedade. Da mesma forma que os governadores eleitos, eles representam os interesses da sociedade, do Estado dele, o prefeito da cidade. E a gente vai tratar isso com muito carinho. Com muito carinho, com muito respeito, porque é isso que o povo está precisando. Bem, eu estava dizendo, agradecendo ao Lupe, que veio aqui em nome do PDT, anunciar o apoio, que foi um apoio aprovado por unanimidade por toda a direção do PDT. Eu fiquei muito feliz. Eu estava lembrando para o Lupe, quando eu fui na Avenida Atlântica, pedir o apoio do Brizola em 1989. Coisa mais difícil que eu fiz na vida. Primeiro, porque eu jamais imaginei que eu pudesse ir para o segundo túnel, o Brizola não. Segundo, quando eu cheguei na Avenida Atlântica, tinha um monte de gente xingando eu e a Benedita da Silva e quem foi comigo. E terceiro, o Brizola me fez uma proposta de renunciar. O Brizola falou para mim, ô, Lula, acho que é importante você renunciar. Eu renunciar e a gente apoiar o Mairu Covas, que foi o quarto colocado. Eu falei, ô, Brizola, eu não estou falando de pesquisa, eu tive 500 mil votos a mais do que você, porra. Se o povo quisesse o Mairu Covas, eu tinha votado no Mairu Covas. É que nem o filho em 2018, querendo quadrado e renunciar, para ele ser o candidato, para ele ter o segundo túnel. Quem quer ir para o segundo turno tem que passar pelo primeiro. Não tem alternativa. Não tem como cortar caminho. A pessoa precisa disputar as eleições. Então, eu fiquei muito feliz com o apoio do PDT. A companheira Simone acaba de lançar o manifesto dela. É um manifesto bom, um manifesto que faz as críticas que ela fez durante a campanha, um manifesto que apresenta cinco propostas, sabe, para ser colocado no programa de governo. Eu acho muito importante que seja assim. Não é um apoio formal, é um apoio programático. E ela quer continuar na rua defendendo as coisas dela. Ela me disse que não sabe o que vai fazer, não sabe o futuro da vida dela. Eu falei, Simone, em 1978, eu disse que era meu último mandato no sindicato. Em junho de 1978, eu disse, e achava que era sabedoria plena, eu não gosto de política e não gosto de quem gosta de política. Eu achava que era o máximo. Dois meses depois, eu estava na rua fazendo campanha para o Fernando Henrique Cardoso, que estava sendo candidato na sublegenda contra o Franco Montoro aqui. E hoje eu fiquei feliz. Além do apoio do Lupe, além do apoio da Simone, aí eu vi algumas fotografias, aqui devem ter sido publicadas pelo Fernando Henrique Cardoso, alguém muito ligado a ele, fotografia da nossa relação. O Fernando Henrique Cardoso participou no Colégio CIO, na reunião de fundação do PT. Depois eu fiz uma reunião com 90 deputados para tentar levar todo mundo, não sei se o Jardim participou, lá em São Velado do Campo, para criar um partido. Ele queria que eu mudasse o nome do PT, eu não aceitei mudar, então ficamos nós mesmos. Mas eu vi a fotografia do Fernando Henrique Cardoso, eu fiquei emocionado, porque eu... Não foi o Fernando Henrique Cardoso que foi pedir voto para mim, que foi pedir para me ajudá-lo. Eu era presidente do sindicato, quando ele se colocou como candidato, eu reuni os sindicalistas, chamado progressistas, que tinha naquele tempo, o Arnaldo, que era presidente do sindicato de Santos, eu, o alemãozinho, lá em São Paulo, e nós fomos atrás do Fernando Henrique Cardoso, na cena madureira. Na cena madureira, disse para ele que a gente queria fazer a campanha dele. e depois ele foi suplente, derrotamos um outro cara de que eu virei muito amigo depois da arena, o Cláudio Lembo, que é uma figura extraordinária como ser humano, e o Fernando Henrique Cardoso, por ser suplente, assumiu quando o Fernando Henrique Cardoso, quando o Montoro foi governador. E eu queria dizer para vocês, explicitamente, a gente precisa acabar com a figura do suplente, gente. O senador tem que ser o segundo mais votado. Ou seja, se você tem a disputa, o segundo mais votado, vá lá e assume, porque o cara tem voto. É uma coisa mais democrática para a gente poder governar esse país. Então, eu quero agradecer ao Fernando Henrique Cardoso, eu falei com o filho dele, com o Paulo Henrique, disse que eu e você gostaríamos de fazer uma visita ao Fernando Henrique Cardoso. Ele está com, acho que com 92 anos, não sei se ele está com algum problema ou outro de saúde. E eu disse para ele que eu e você queríamos visitar ele, nós não queríamos fotografia, nós não queríamos gravação de nada, a gente só queria fazer uma visita humanitária de velhos companheiros, já que a vida, sabe, a vida é dura e ela passa e muitas vezes a gente não percebe. Bem, todos vocês sabem o que vocês querem e o que eu quero. Todos vocês entraram na política porque vocês sonham em fazer alguma coisa de benefício para alguém. pelo menos o histórico de vocês. Eu, de vez em quando, o Jade Barbário, eu falo o seguinte, em 82, hoje, quando alguém fala, mas o Jade era conservador, eu lembro que em 82, eu era presidente do sindicato de São Bernardo e eu tinha orgulho de, no Pará, dizer que você era o único deputado federal do Pará que enfrentava dois coronéis, o Jabba Passarinho e o outro coronel Olacir. E eu cansei de brigar com o sindicalista dos bancários que achavam, mas o Jade é de direita, eu falava de direita, mas é o único que nos representa aqui. sabe? Então, obrigado por você estar presente. Obrigado.